Galo, Galo Nesta segunda-feira na cidade do Galo, os jogadores do Atlético se reapresentaram para um treinamento regenerativo, seguido de uma atividade física no campo. O zagueiro Jairo Campos, o lateral esquerdo Leandro e o atacante Obina estão liberados pelo departamento médico. A próxima partida do Galo é nesta quarta-feira diante do Goiás, no Serra Dourada. Acho que a gente tem que se dedicar ao máximo lá, jogo fora de casa, mas será um jogo difícil, como todo jogo está sendo para a gente, e vamos encarrantar o tempo todo o passeio com a vitória. Olha, são duas equipes que precisam só mais pontos, né, então o jogo vai ser um jogo muito brigado, estudado, e as equipes vão procurar errar o mínimo possível. E a gente vai estar jogando fora de casa, sabe da situação que o Goiás vive também. Então, as equipes vão procurar jogar no erro do adversário. E é um jogo essencial para sair dessa situação. É um jogo duro, onde o Goiás precisa, como eu disse, somar pontos, como a gente também precisa. E a gente tem trabalhado bastante para conseguir somar três pontos, que está... Então, a situação também é difícil. Galo, Galo!